Um homem de 38 anos foi assassinado com dois tiros enquanto andava de bicicleta no bairro João Domingos Neto, em Presidente Prudente. O Joca Maluli está ao vivo com a gente e fala sobre esse crime. Bom dia, Joca. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Exatamente, esse crime aconteceu em Presidente Prudente, quando esse homem estava pedalando, né? Ele estava de bicicleta ali próximo do campo de futebol do bairro residencial João Domingos, quando ele avistou ali dois homens que estavam armados e ele já logo se assustou. Ele pedalava, ele viu um homem com uma pistola e um outro homem com um revólver ali próximo do campo de futebol quando eles começaram a disparar contra esse ciclista, né? Contra o Geraldo. Quando ele foi alvejado, né? Ele recebeu dois tiros, um no abdômen e um no braço esquerdo. Ele caiu ainda com vida no chão quando foi então chamado o resgate. O resgate, ao chegar ao local, encontrou esse homem ainda com vida, que contou pra eles ali como tinha acontecido. Ele disse que eles deram mais disparos, mas apenas esses dois acertaram esse homem que caiu ainda com vida e esses dois homens acabaram saindo correndo ali por uma mata próxima ao local. Quando esse homem foi levado, a vítima foi levada pro Hospital Regional de Presidente Prudente, chegou com vida ainda, ele relatou e a irmã dele relatou que esse homem havia sido jurado de morte 20 anos atrás por ele ter matado um outro homem. Então isso aconteceu 20 anos atrás e agora esse homem foi baleado aí como uma espécie de vingança. Ele deu entrada com vida, então foi uma tentativa de homicídio, mas ao longo do dia ele respondeu bem aos tratamentos, mas na noite de ontem ele teve três paradas cardíacas e na última ele não resistiu e acabou morrendo. Então foi uma vingança ali de 20 anos, esses dois homens ali esperaram o dia certo pra executar o homem que teria matado o tio deles 20 anos atrás, Sandro. Pô, é terrível esse caso, parece um roteiro de filme, né? Roteiro de novela, né? As pessoas são sobrinhos, é isso, Joca? Sobrinhos da pessoa que morreu há 20 anos e pra vingar a morte do tio aguardaram 20 anos. Aliás, quantos anos tinham essas pessoas, né? E elas acabaram sendo presas? Parece um roteiro de filme mesmo, é quase inacreditável, né? 20 anos esperando, tramando a hora certa. Eles tinham 4 e 7 anos quando o tio deles foi assassinado por esse homem que eles mataram ontem. E a polícia ainda não conseguiu localizar esses dois sujeitos. Ali na região onde aconteceu o crime não tinha nenhum circuito de televisão, nenhuma câmera. A polícia realizou algumas diligências, mas ainda não encontrou os dois suspeitos, né? Esses dois sobrinhos do homem que foi assassinado 20 anos atrás, Sandro. Olha, só uma vingança, né? Diz o ditado que é um prato que se come frio, né? E esses daí esperaram 20 anos pra vingar a morte do tio. Muito obrigado, Joca, pelas informações. Qualquer novidade você traz pra gente aqui no Primeiro Impacto Interior. Obrigado, Joca.